Amém, 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 quatro, 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 cinco. Tá voltando, só ali tem seis né, seis, sete, parece que tá mandando o A né, oito, tá voltando a turma, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, não um pouco, vinte. Vinte e um, vinte e dois, tá vindo no meu apanhado. Vinte e três, quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, Tem um, tem dois, tem três, e três. Te quatro, te cinco, De cinco, fora que já tá pra cá, quando eu tô com o cavalo.